Então, meus amados, temos aqui a base da manga, que foi feita tomando como referência a nossa base de blusa, que também tem o vídeo no canal. Eu também tenho um vídeo explicando a construção dessa base, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pegar a base, dividir, lógico, na construção ela já fica dividida ao meio, certo? Aí nós determinamos até onde vai o volume da blusa. Aqui no nosso caso, eu determinei 24 centímetros, pra ela ficar com aquele volume, tipo um presuntinho mesmo, tá? Não esqueçam do like, tá bom? Bom, vamos dividir a base, um lado da base nós dividimos por dois. Vamos fazer isso do outro lado também. Agora, vamos dividir aquela linha da cabeça da manga por dois também. Aí nós juntamos os pontos, não vai ficar retinho, né? Ela fica abrindo em cima mesmo, porque como a construção da manga foi feita dessa forma, então, nós temos que acompanhar. E agora, nós dividimos esse outro trecho por dois também. Juntamos os pontos. Agora, da linha, ali da linha onde nós determinamos o comprimento, né? A gente liga os pontos a partir dali. Eu tava esquadrando pra que a peça fique perfeita, não fique torta. E aí, nós retiramos a parte, os 24 centímetros, nós recortamos, porque nós queremos o volume até os 24 centímetros. guarda essa parte que você determinou, que você recortou. E agora, vamos fazer aquele trabalho conhecido. Vamos cortar até ali, o máximo que der. Também não vai cortar assim, muito pequenininho, que é a ponto de rasgar o papel, tá? No manuseio. Então, está aqui. Temos a parte que nós determinamos recortada, já separada. Agora, nós vamos prender essa essa parte num papel maior. Pegue um papel assim, bem maior, pra não faltar, não ter que ficar fazendo emenda, tá? Aí, nós vamos prender aqui com fita adesiva. e vamos determinar o espaçamento. Então, começamos com 3 centímetros no primeiro, na primeira parte, na primeira abertura. Nas outras 3 aberturas centrais, você vai fazer 5 centímetros de espaçamento. e termina com 3 centímetros. Depois, você vai subir 3 centímetros a partir do final da manga. Mede bem certinho lá, 3 centímetros. Até aqui embaixo. Na verdade, vai morrer ali a manga, tá? Mas, você faz essa abertura assim, pra ela ficar bem volumosa. Eu gosto que a manga termine, o volume termine suave. Então, pra que a manga fique dessa forma, a gente tem que subir os 3 centímetros, tá? E eu não quero que ela fique muito gorda ali no meio. Então, eu morri com os 3 centímetros antes. Mas, a manga fica muito bonita, fica dessa forma. Por isso que você tem que subir ali. explicado o motivo, vamos fazer os acertos. Então, se você fizer com a curva francesa, a chance de você deixar o trabalho mais uniforme é maior. A curva francesa é um instrumento indispensável na costura, na modelagem. recortamos, agora vamos juntar a parte ali de baixo que sobrou do papel, né? Então, nós passamos essa linha reta, cortamos e juntamos aquele trechinho que nós cortamos no início. Você acerta aqui, ó, o meio desse trecho com o meio da manga. e agora nós vamos acertar aqui a lateral. Eu poderia colar aqui o papel, mas como a minha fita crepe é larga, eu vou usar a própria fita porque o que Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal